Consistência. Sempre consistência em termos de procurar melhorar, procurar ser uma pessoa melhor, de deixar pontes construídas. Eu posso voltar em qualquer lugar onde eu trabalhei, em qualquer lugar que eu passei. Pode ter um ou outro que não vai gostar de mim, mas eu serei bem recebido pela maioria das pessoas. A vida da gente é um caminhar. A gente pode correr, cada um escolhe um modelo de vida. Tem gente que corre e depois se machuca e não anda mais. Tem gente que vai tão devagar que praticamente está parado. Então eu procurei criar uma passada, uma velocidade que fosse confortável para o meu caminho. E eu sigo consistente. Então eu sei que tem umas coisas básicas que são fundamentais. Primeiro, ter respeito pelos outros. Segundo, deixar sempre as portas abertas. Terceiro, aperfeiçoar como pessoa e como profissional. Então vem essa questão da educação continuada, essa questão de entender, por qual entender pessoas, de um lado de psicologia. Você muitas vezes tem que entender o que as outras pessoas falam, mas muitas vezes tem que entender o que elas não querem dizer. O que está por trás do que a pessoa está dizendo para você. Ou o que um silêncio quer dizer. O que significa um silêncio? Então essa habilidade de entender as pessoas é fundamental. Então... Tchau! Tchau! Obrigado.